Está no seu DNA E Deus não tira mais O instinto de vencer Está nas ruas digitais No agir de suas mãos Tem o poder capaz de dominar A planta dos seus pés no chão Deixam marcas para conquistar É um leão faminto preso por você É uma fera que tem fome de viver É assim o seu instinto de vencer Você pode vencer grandes favoritos E provocar aplausos de peritos Você pode reverter o quadro Surpreender alguém mais preparado Você pode entrar para a história Com um memorial de vitórias Latiador, campeão, vencedor Você pode ser lembrado assim Como alguém que matou Certo Você nasceu para dar certo Ainda que te falte o parra Deus está por perto Certo Você nasceu para dar certo Vem Deus Socando o alvo Diga ainda eu acerto Certo Você nasceu para dar certo Sua fé pode mover A força nossa imagem é de um universo Você nasceu para dar certo Você respira Deus te impulsiona Você dá certo Você pode entrar para a história Platiador, campeão, vencedor Você pode ser lembrado assim Como alguém que matou Certo, você nasceu para dar certo Ainda que te falte o parra Deus está por perto Certo, você nasceu para dar certo Vem Deus focando o alvo Diga ainda eu acerto Certo, você nasceu para dar certo Sua fé pode mover A força máxima que rege o universo Você respira, Deus te impulsora Você dá certo Certo, você nasceu para dar certo Certo, você nasceu para dar certo Certo, fé em Deus focando o alvo Diga ainda eu acerto Certo, você nasceu para dar certo Certo, você nasceu para dar certo Certo, sua fé pode mover Hoje é dia de vencer Você respira, Deus te impulsora Você dá certo É assim o seu instinto de vencer De vencer, de vencer De vencer, de vencer